Música Os deputados aprovaram nesta terça-feira o plano de cargos, carreiras e salários para os servidores do quadro de apoio da Defensoria Pública do Estado. 800 servidores da Defensoria serão beneficiados. A carreira criada em 2010 é a única do sistema de justiça que ainda não tem um plano de cargos e salários. O defensor público-geral Rodrigo Pacheco comemorou a vitória na casa e afirmou ser um dia histórico para a Defensoria. A proposta agora vai para a sanção do governador. Primeiro eu preciso agradecer a todos os parlamentares, especialmente o presidente André Siciliano, para ter noção do impacto. Eu recebi diversas mensagens que os servidores estão chorando em todo o estado do Rio de Janeiro. Desde 2019 a gente vem construindo esse projeto com a associação. Nesse ano, desde janeiro, nós entregamos a vários parlamentares, discutimos o texto, discutimos com o governador. E é uma carreira que existe há 11 anos e que nunca teve PCCS. Então, eu diria que é um dos projetos-leis mais importantes da história da Defensoria. E a LES constrói e faz parte dessa história. Também foi discutida a mensagem do Poder Judiciário, que pede que seja cumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a recriação de cargos que tinham sido extintos, como, por exemplo, os de agente de segurança judiciária, guarda judiciário e auxiliar de cartório. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Ainda na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares votaram o projeto da deputada Marta Rocha e do deputado Márcio Pacheco, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Que ele tenha, entre outras coisas, o atendimento à saúde integral. Isso quer dizer diagnóstico precoce, atendimento, medicamento e alimentação ou nutriente. Que ele tenha a possibilidade da redução do ICMS no IPVA. Acho que a gente tem que trabalhar também no âmbito da educação, a garantia de que essa criança, esse adolescente, tenha um acompanhamento específico, de uma mediação. Então que a gente tenha, em qualquer área da política pública, um olhar voltado para o portador do espectro de autismo. Outro projeto votado pelos parlamentares concede à cidade de Teresópolis o título de Capital Estadual da Agricultura Familiar. O município da Serra tem mais de 2 mil produtores rurais e quase 90% deles são dedicados a esse tipo de agricultura, o que é fundamental e estratégico para a economia da cidade. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. O vereador Fidel, vereador do meu partido, do Partido Verde em Teresópolis, fez essa solicitação através da Câmara Municipal de Teresópolis. Nós analisamos, estudamos, vimos que realmente Teresópolis merecia esse título, merecia essa homenagem e hoje a Câmara, a Assembleia Legislativa, aprova por unanimidade, declarando Teresópolis a capital estadual da agricultura familiar. O último projeto, debatido pelos deputados na sessão ordinária, obriga as escolas públicas a distribuírem de forma gratuita absorventes femininos para as alunas. A autora do projeto, deputada Dani Monteiro, reforçou que o absorvente é um item de necessidade básica para a saúde e higiene feminina. A proposta vai à redação do vencido e retorna em segunda discussão. Uma realidade onde uma a cada quatro meninas do Brasil já declararam faltar escola em algum momento da sua vida escolar por falta de acesso ao item de higiene. Para que a gente tenha ideia, esse dado é muito maior do que o resto do mundo, porque no mundo é uma a cada dez meninas e o nosso Brasil é uma a cada quatro. Então a realidade da pobreza menstrual é algo que impacta diretamente na permanência e na assiduidade das meninas nas escolas. Isso está diretamente relacionado à evasão. Já na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, foi analisada a mensagem do Poder Judiciário, que prevê a inserção na tabela de cargos das funções gratificadas de chefia e assistência intermediária, sem aumento de despesa. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Na segunda sessão extraordinária, foi votado o projeto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que modifica a legislação que estabelece os critérios para a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do Estado. Diante da crise hídrica enfrentada pelo Rio de Janeiro, o deputado propõe que as empresas que exploram poços artesianos para suprir a necessidade de água, paguem pela exploração desses poços com o repasse do excedente da produção para o Estado. O texto substitutivo ao projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Outro projeto analisado pelos parlamentares institui no Estado o Programa de Eliminação de Emissões de Gases Poluentes nos sistemas intermunicipais e municipais de transporte coletivo de passageiros. Um dos objetivos do programa é traçar um plano para substituir a frota atual por veículos com zero emissão de CO2, os chamados veículos verdes. A proposta recebeu 71 emendas e retornou às comissões. No transporte público do nosso Estado do Rio de Janeiro, praticamente está toda a frota sucateada. Além de ter que renovar essa frota, vim com uma coisa mais moderna, protegendo a questão do meio ambiente. Eu estive na China, a China é precursora na fabricação desses ônibus. Uma grande fábrica que está se instalando vai vir para o Rio de Janeiro, garantindo essa lei, essa fábrica virá para cá. Então vai dar mais subsídio, o Estado vai poder aportar recursos e melhorar a frota para o cidadão que tanto precisa sair da sua casa, trabalhar e precisa de um ônibus confortável e um ônibus moderno, um sistema modal elétrico que já é sucesso em vários países. Também foi discutido o projeto de lei do deputado Márcio Canella, que criou o Fundo Estadual de Proteção dos Animais. A ideia é fazer repasses para programas de adoção, resgate e registro desses animais e também para ações de combate às zoonoses. O projeto recebeu 13 emendas e retornou às comissões. Os deputados discutiram ainda a proposta que obriga as concessionárias a emitirem faturas distintas para o consumo de água e o uso da rede de esgoto. O projeto do deputado subtenente Bernardo determina também que os valores sejam representados em gráficos de forma simples e fácil de compreensão para o consumidor. A proposta recebeu oito emendas e retornou às comissões. Já o projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim obriga os condomínios a comunicarem às autoridades policiais sobre a ocorrência ou suspeita de maus tratos de animais nos apartamentos ou nas áreas comuns. A proposta recebeu cinco emendas e retornou às comissões. Por último, foi votado o projeto que institui a política estadual de combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes para o consumo humano. A proposta do deputado Anderson Moraes foi anexada a outro projeto de lei da deputada Marta Rocha, que trata do mesmo tema. Há tempos atrás, inclusive, foi criminalizado inclusive alguns comerciantes que dessa forma agiam tentando ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, o intuito do nosso projeto é de regulamentar esse gesto e dar total liberdade ao poder público, ao governo do Estado de uma certa forma também poder fiscalizar se esse alimento está sim próprio, se ele está bom para o consumo ou não.